Olha, quebrou, né? Quebrou tudo na casa do pé, hein? Quebrou tudo na casa do pé, hein? Olha, caiu aí, ó. Uau, uau, uau. Uau, tudo que foi acabado. Olha, entortou o portão da mulher, ó. Veja o que ficava ali, ó, caiu. Nossa, o desastre aí no chão. E o espelho, aí quebrou o espelho. Olha aí o carrinho do papai. Sarinha, pega. Pega do papai. Pega, pega. Achamos uma coisa. Olha, José, olha aí. Olha o seu negocinho de água. Pega. Olha, achamos. Espera aí, uma vez tem mais coisa. Olha. Achamos uma, duas coisas já. Vamos ver mais. Espera aí. Nossa, esse aqui é o carro do papai. Vamos levar lá de volta e vamos vir de novo. O carro do papai quebrou tudo. Não, ele tá vivo. Não, ele tá vivo. Não tá quebrado, não. Ele tá bem. Tá bem? Olha, achamos o carro do papai. Achou isso aí, né, Josézinho? Tá bem também. Não quebrou, só voou. Não quebrou. A gente vai lá guardar. E vamos procurar mais, tá, gente? Eu quero procurar mais. Achamos duas coisas. Olha o portão da mulher. O muro, né? Não é nosso, não, né? Não é nosso, então não vai pegar, não. Nossa, Deus. Que desastre. Foi feio, hein, Sibia? O carro do papai? É. Põe aí dentro daquela caixa aqui, ó. Põe aí, põe. O carro do papai. Nossa, tá cheio de areia. Peraí, tá tudo sujo. Peraí, 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 peraí. Vou descer. Pega, pega aí, pega. Ai. Pega? Pou aqui, ó. Ai, ai. Vamos procurar mais coisas, vamos? Vamos. Vamos procurar. Achamos duas coisas. Falta muito, muito mais coisas. Três, três. É. Viu? Que legal. Legal, né? Cuidado do carro, filha. Quebrou, né? E é isso aí. Quando a gente achar mais coisa... É, Bielzinho. E aqui caiu tudo a janela do cara, amor. Olha a foto. Caiu a janela, tudo. Tudo caiu ali, ó. A janela, olha. Muito gostoso. Arrancou tudo aqui, coitado. Que dor. Olha ali, arrancou tudo. Quebrou tudo. O teto da garagem do cara. O vento lindo, nada. Quebrou toda a garagem do homem. Os japoneses estão limpando tudo. Os carros, limpando as casas. Porque a areia tá demais. Então, as pessoas estão falando. Ah, aqui em casa ficou tudo bem. Aí o outro homem falou. Não, ela arrancou tudo o telhado. Aí ela, ah, aqui tava tudo bem. Nossa. Olha os carros, meu. Olha os carros. Cheio de areia. Os que não foi trabalhar, estão lavando o carro. Agora os que não... Os que foi trabalhar, deixa o carro tudo sujo. O carro tudo sujo. Falando que gosta do taifu, né, filha? Não, não. Você gosta do taifu, filha? Não, o taifu, filha, quebrou tudo. Coisa. Olha só o jeito que tá a parede da casa. Toda suja. É legal. A nossa rua aqui, ó. Tá passando tanto carro, mas tanto carro, que eu não sei por quê. A gente tá passando tanto carro, sendo que a rua principal de passar é ali na frente. Porque a gente vai lá ver, né? Porque a rua principal é ali na frente, né? E aqui, estão usando a nossa rua aqui. A nossa, tá usando a nossa rota. E a outra ali, por que que não tá? Ah, tá bem condicionado. Olha lá o trânsito. Nossa, é verdade, olha. Ó, ó. Fora, fora. Isso aqui não... Nossa, quebrou tudinho, ó. Tô doido. Tô na rua comentando, né? Ó, arrancou o telhado da minha casa, coisa daquele. Aquilo ali arrancou o telhado. Tudinho, ó. Naquela casinha ali. Nossa. O que que é isso aí? Não é seu não, né? Ai, meu Deus. É. A pessoa nunca fica na rua, mas estão na rua comentando o que aconteceu. Foi tão forte, tão forte. Que só Deus na causa mesmo. Só Jesus na causa pra ter nos libertado desse taifo forte. Ai, Fumarita. Gente, aqui nem tá bom, porque eu não quebrei que tá com as folhinhas. Aqui não quebrou, porque isso aqui é bem novinho, né? Não quebrou. Porque lá ela já tava velha. Ué, a rua principal é ali, ó. A avenida principal. É, isso aqui também é forte, ó. Tá lavando o carro. A pessoa tá lavando o carro. Tem quatro, cinco carros aquela pessoa ali. Tem que lavar os cinco carros dela. Olha, a maioria já lavaram os carros todos. Estão lavando. Tá um trânsito. Nossa, olha só o trânsito. Porque não vai na rua não, se não ficar aqui mesmo. Por que é que tá esse trânsito? Olha o que bom. Muitos lugares estão quebrados. E tá sem farol, sabe? Tá sem, é... Energia. Aí... Tá tudo sem energia. Aí os carros que comandam, né? Não tá... Olha o trânsito. Os japoneses, eles vão ficar na rua, né? É difícil você ver japonês na rua, mas hoje... Todo lugar que você anda tem um japonês. Tem um grupinho japonês, tipo aquilo ali, ó. Eles estão comentando. Ah, aconteceu isso, 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 isso. Ai, você precisa ver. Arrancou lá o meu telhado. Acabou com a minha garagem. Arrancou, quebrou meu muro. Eles estão falando tudo, só que estão comentando. Ai, coitado. Lá em casa só quebrou o portão. E sumiu com algumas coisas. Ah, aqui na casa do homem arrancou o telhado. Ah, quebrou tudo. Ai, coitadinha. Deixa eu mostrar que brou. Aí eles estão olhando. Tá destruindo. Resbrou ali, tá lavando. Nossa. E o vento ainda tá frio. Temos esse tufão. Né, neném? É uma escada perdida aqui. Ó, e a ambulância não para de passar. Corpo de bombeiro, a ambulância, meu. Tá que tá. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Fico? Que calor, tá tudo de atingir. Tá cheio de cama. Olha que não foi brincadeira, olha. Ontem tava cheio de florzinha. Hoje morreram tudo. Ai, que dor. Morreu tudo. O que é isso? Ai, falta arrumar aqui. Deixei pro Akira arrumar isso aqui, porque o Gabriel não dá. Olha só. Tudo caiu. Nossa, eu tava conflitada. Saiu daqui agora. Pois é, estamos sem 11 horas. Estamos sem luzes, sem energia em casa. Aí, e hoje não tá previsto. Não sabe a hora que vai vir a energia, sabe? Não sabe a hora que vai colocar. Os mercados não tão funcionando. Os mercados, tá tudo fechado. E é isso. Os mercados aqui, dentro da cidade que eu moro, cidade é grande, não é cidade pequena. É cidade grande, cidade gigantesca. É... Como é que fala? É capitão? Xzoka. Tipo assim, tem a Xzoka e aqui é a cidade central, a cidade maior que tem, sabe? E os mercados tão fechados. Porque não tem energia. E foi feio. O desastre que foi feito. Se tu for um trame, foi o pior de todos. Agora acho que vai dar uma trégua, né? Vai parar. Ainda tá ventando. Mas acho que vai parar. E aí vai... Olha como tá ventando forte. Daí, Jogo. O que o daí, Jogo tá? E aí, daí, Jogo tá? Aí, é isso. O amigo do Ricardo, que tá ali. Aí, acho que agora vai ficar ventando assim. Aí, depois vai... Depois que acabar o vento, acho que acaba o vento, aí ele dá uma cegada, né? Isso balançou meio sem parar. É, conseguindo. O Ricardo veio aqui chamar ele pra ventar. E, gente, vocês viram aquele negócio que eu te mostrei aqui, ó? O Akira saiu cedo pra trabalhar. Falou que esses negócios aqui, ó... Essas folhas estavam aqui, ó... No nosso carro. Uma tava lá frente do carro, pequenininho. E a outra tava aqui, entrei isso aqui. Ainda bem que não riscou, né? Uma folha tão grande dessa. Tá colocando a boca dele, José? Barata. Barata? Deixa ele pegar, não. Não. Você pegou uma barata? Cadê a barata? Peguei! Tava dentro do seu pupio. Não, dentro do seu barriga. Dentro do seu barriga? Não. Não, 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 não. Não. Não, não, não. Tava dentro do seu barriga. Tava dentro do seu barrigo. Tava blender. Sabia pra até amanhã. Tava frontal no HAS toque...